Aqui tem novidades para quem é da região metropolitana aqui de Curitiba, passagem de graça. Quem explica melhor isso para a gente é o repórter Vinícius Carrasco. Muito bom dia, Vini. Olá, Giovana, bom dia. Olha, essa gratuidade vai ocorrer em 23 cidades, de acordo com a MEP, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, na área de gestão da MEP. São 218 linhas que devem funcionar num esquema de horário de sábado e também num esquema especial para atender os eleitores. O objetivo é facilitar o acesso desses eleitores às urnas. Aqui na capital, de acordo com a URBIS, que administra o transporte coletivo, a urbanização de Curitiba, são 242 linhas, então o funcionamento vai ser desde o primeiro até o último horário. Num esquema de sábado também, aqui na capital, a exceção é a linha turismo, que passa pelos principais pontos turísticos aqui da capital e continuará cobrando uma tarifa de 50 reais. Todas as informações estão disponíveis nos sites da URBIS e também nos sites da MEP, Giovana. Tá certo, Vinícius. Muito obrigada pelas informações.